Olá pessoal trazendo para vocês mais um vídeo hoje e vocês viram aí no começo né vamos dar uma olhada aqui na rua Juvenal Mendonça no finalzinho próximo aqui é o Clube de Armas e BPTRAN na área brother é BPTRAN batalhão de polícia de trânsito você sabe qual é a função ou é como é que se diz a principal função do BPTRAN é atender os locais de acidente os policiais devem isolar a área registrar como se deu o acidente e conter os ânimos dos envolvidos mas em união dos palmares não é bem assim a função do BPTRAN tá ali ó duas PRM né viatura né VTR duas viatura da BPTRAN lá em cima uma aqui embaixo e uma mais atrás vou deixar vocês aí com essas imagens e vamos que vamos eu já agradeço para os seus novos inscritos quem puder se inscreve no canal deixa seu like e compartilha bora simbora o 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 Amém. 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 Amém.